E no do Olaria de Belém, o Felipe perguntou a curiosidade do futebol. Sou o Olaria, olá, olá, olê, olê, sou o Olaria até morrer, sou de Belém, sou o clube glorioso, sou muito vitorioso, sou campeão, eu, eu sou, sou o time do coração, eu sou o Olaria de Belém, Sou o Olaria de Belém, sou o Olaria do bem, sou o campeão, tá tudo bem, sou o Olaria de Belém, sou o Olaria de Belém, no nosso clube tá tudo bem, Sou o Olaria de Belém, sou o Olaria de Belém, sou o Olaria de Belém, sou o Olaria tá tudo bem, Nosso clube é com certeza campeão, Nosso clube é uma beleza para ser o time do coração, Nosso clube com certeza é campeão, E é muito beleza para ser o time do meu coração, Trazendo alegria, trazendo os dias, Trazendo alegria, trazendo os dias, Mas meu Olaria é que ganha, Trazendo alegria, todos os dias, Ele se chama Olaria, Olaria de Belém, olá 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 ol Olhe, olhe, sou bolaria Olhe, 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 sou bolaria até morrer Olhe, 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 sou bolaria Olhe, 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 sou bolaria até morrer Alves, Alves e Anil que chega no gramado Pelo Brasil é sempre o mais amado Olaria de Belém Para a torcida, tudo bem Nossa, Alves e Anil que chega no gramado Pelo Brasil, do Ezo mais amado Do Ezo, Olaria de Belém Nosso clube, tá tudo bem Para ser o campeão, tu és o time do meu coração Olaria, olaria, tu és campeão